E aí meus amores do Belinha Games, tudo bem com vocês? E no vídeo de hoje é o nosso primeiro dia de aula aqui no Vambo. E é isso aí. Peraí, mas quem é esse aí? Olha pra você, nerd. Você não vai me dar seu dinheiro do almoço? Eu falei não. Tudo bem. Ele vai querer encontrar a gente depois da aula. Olha só. A Belinha tava até chorando. Mas tudo bem. A gente vai tentar fugir da escola. Vamos fugir do valentão. Vamos embora então. Antes que o valentão pegue a gente. Lua, ele vem por aqui. Falou desse aí. Ei, kid. Onde você acha que vai? Ele chamou a gente de kid. Corre. Meninas, vamos correr e fugir desse negócio. Sobe aqui, sobe aqui. Olha aqui, olha esse negócio. Vai, sobe. Vamos fugir por esse túnel. Sobe, Bela. Não deixa o paletite pegar. A gente pegou? Pegou. Mas corre de novo, Bela. Não vai se consegue fugir. Corre, Bela. Ei, kid. Onde você acha que vai? Ela vai aqui no túnel. Corre, Bela. Ei, ela vai fugir. Corre, corre. Vai, vai. Vai lá pro túnel. Foge do valentão. Aí, Lala. Ótimo. E agora? Agora a gente vai precisar pular todos esses livros. Nossa, são muitos livros. Eu acho que é um de cada matéria. Um de português, um de geografia, um de história, matemática. Eu acho que é de matemática. Coloca aí as matérias que tem, gente. Não contem as matérias. Inglês, espanhol. Filosofia. É. É, eu acho que é tudo isso. O que é isso? São os braços do valentão. Ele tá tentando pegar a gente. É verdade. Corre, 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 meninas. Olha, vamos passar agora pelos armários. E olha só, ele colocou um monte de armadilha pra gente não conseguir fugir. Verdade, mas a gente vai sim conseguir. Será que a gente vai conseguir chegar até o final desse parque? Sei não, gente. Ah, eu acho que vai, né, gente? A comida é aqui embaixo. Boa sorte pra gente. Boa sorte. Isso. Esse eu nunca tinha jogado, hein? E eu? Tô esperando vocês, pessoal. Tamo indo, tamo indo. Lela, não precisa me esperar. Já corre, já vai. Quer dizer, já passeia. É, tô indo, tô indo. Vamos lá. Vamos lá. Olha esses lápis que sinistro. Que verdade. É uma escada de lápis gigantes. É. Vamos ver. Olha, tem mais livros. Esse aqui acho que é de português. Esse eu acho que é de inglês. Esse eu acho que é de ciências. Esse eu acho que é de português novo. Esse eu acho que é de matemática. Esse eu acho que é de... Espanhol. Geografia. É, ciências e geografia. Olha lá, mais braços do valentão. Toda vez que aparece o livro, aparece o braço do valentão. Verdade. Vamos lá, meninas. Eu tô chegando. Tá bom. Deixa eu pegar aqui. Ai, como é que a gente vai passar aqui? Mesas de coleta. Eu acho que a gente tem que pegar essas mesas aí, olha. E colocar ali pra gente escalar. Ah, tá. Entendi. Aí bota um em cima da outra e pula. Isso. Aqui. Ai, espero que o valentão não pegue a gente. Então, corre rápido. Cara, deixa eu pegar aqui. Eu nem tenho dinheiro pra dar pra ele almoçar. Nem eu. Ninguém tem dinheiro pra dar pra ele almoçar. Poxa, por que ele não traz o lanche da casa dele? É verdade. Ô, Lua, por que você não fala isso pra ele? Porque ele é valentão e eu sou pedrosa. Ah, é verdade. Tá, então vamos soltar mais uma cadeira aqui. Pegar a outra. Olha lá, Bela. A gente tá te esperando. E... Tá, foi. Cheguei. Vamos lá, vamos lá. O que você ainda está fazendo aqui? Ele tá bravo. Ele disse que a gente parece que fosse uma coisa no meu mesmo. Não, não, não. Corre, corre. Corre. Peraí, pessoal. Sai de mim, valentão. Vamos lá. Agora a gente tá entrando na fortaleza do valentão. Não, o que tem a digerir? Quem foi que teve essa ideia? Ele tá falando ali, ó. Perigo. Dê a volta. Mas não dá pra dar a volta. Ele tá bem ali esperando a gente. A gente quer fugir da escola. A gente vai ter que enfrentar a fortaleza do valentão. Não tem jeito. Verdade. Mas vamos lá, gente. Eu vou conseguir ir. Vamos lá, gente. O chão é todo de lava. É, parece que esse jogo é o chão é lava. E olha só, essas mesas confundem muito com a lava, porque a cor é bem parecida. Acho que o valentão fez isso de propósito. Eu também acho, Lu. Eu acho. É uma armadilha. Tá, mas a gente vai conseguir ir. Ai, tem que subir mais livro. Nossa, gente. Olha como é alto. Peraí, isso aqui são borrachas gigantes. Eu acho que é. É borracha tipo de fundo. Ai, eu achei que era livro. É, eu acho que são borrachas. É verdade, eu achei que sim. Ó, as borrachas... É, aquelas simples, né? Que essa aí era da minha época do colégio. É, muito bem. Tinha algumas até que apagavam a caneta. Ah, parece que isso é mentira, Luvó. Mas eles falavam que apagavam. É, eles falavam, mas eu acho que é mentira. Pessoal, sabe aquela borracha azul e rosa? É. Eles falavam que apagavam a caneta, mas eu acho que é mentira. Não, mas eles são para as crianças que não sabem qual é. Nossa, essa parte tá difícil. Essa parte tá de atleta. Não, eles falavam, mas o meu nunca apagou. Sempre rasgava a minha foto. É, o meu também. Era propaganda enganosa. Ou fake news. É. Isso tá difícil, gente. Essa fase tá difícil. É mesmo. Eu tô aqui mesmo. Ai, eu fui falando errado, gente. É possível que a gente não vai conseguir passar nessa fase. Vão indo, galera. Eu me bananei um pouquinho. Daqui a pouco eu encontro vocês. Tá bom. Vamos lá, vamos lá. Bela, essa parte aqui é bigota. Olha só esses negócios aqui. Nem é assustador, hein. Tá aqui junto. Tá. Vocês estão me vendo aí em cima? Sim, Lua. Corre, Lua. Corre, corre, que a gente tem que fugir rápido. Daqui a pouco eu encontro vocês. Tá bom. Vão me dizendo o que tem pelo cantor. Nossa, isso aqui é muito alto. Verdade. Você tem que passar pelo circuito que vai aumentando cada vez mais materiais que tem na escola. Epa. O que foi? O Valentão tá com remela no nariz. Com remela ou com meleca? É, meleca. Tá com catota. É. Que falta de higiene, hein, Valentão. Verdade. Agora sim que eu aprendi dele, é. Isso que legalmente é a coisa. Ai, gente. Tá muito difícil. Concentração, Belinha. Concentração que vai dar certo. Aqui. Uma, duas, três, quatro e cinco. Aê, eu te falei. Tô bem do... Poxa, eu tô cada vez mais longe de vocês. Calma, Lula. Nossa, isso aqui me lembra sabe o quê? Aquela cena de Alice no País das Maravilhas que ela cai no buraco e aí tem um monte de gelo. E a Belinha caiu. Como você falou, cai, Bia. É. Verdade. Então eu vou falar, dá certo, dá certo, pra dar certo. Uau, Bela. Não é que deu certo nesse, caiu bem comigo comigo. Ah, não. Não deu. Como assim? Vocês estão em algum lugar alto, é isso? Muito. Muito alto. Embaixo tem lava, Lua. De novo, gente? Mas eu me mandei justamente na parte da lava. Olha, Belinha, estamos tentando conseguir descer aqui, mas tá difícil. Tá muito difícil. Mas agora eu acho que vai, Bela. Eu tô sentindo que agora vai. Eu falei. Você tá vendo? Eu falei, eu falei. Verdade. Tá certo. Chegamos em mais lavas. Ah, não, Bela. Bela, tem que montar tudo de novo. Não acredito, Bela. Ah, vai de primeira. Ah, ainda bem. É. Você já pegou a prática. Verdade. Eu não peguei nada. Ah, mas você vai chegar, Lua. Você tá quase chegando. Olha. Ah, ainda bem que teve um checkpoint aqui, gente. É, ainda bem mesmo. Vamos lá. Muita lava, muita lava. Muita lava. Muita mesmo. O Valentão gosta de lava. É porque lava é assustadora. É. E pra variar, mais lava. Verdade. Cuidado aí com esses lápis, hein, Bela. São bem montudos. Verdade. É, Belinha, só falar é verdade. Ela tá jogando sem entrada. Por que esse jogo no mundo é difícil? Verdade. É. O Valentão que é bem assustador, hein. Verdade. Gente, o que vocês estão fazendo agora? Contem, eu preciso saber. Eu cheguei na parte do livro que vocês falaram. Então, cuidado, Lua. Essa parte aí é até uma espoeira, hein. Bom, agora a gente tá esperando a tábua pra buscar a gente. Uma tábua? É. Ih, umas bolas de espinho. É. Vixe, Bateleza, né, gente? A gente vai ter que esperar a tábua de novo pegar a gente. E, em vez de ser um mar, é a lava. Tenho certeza que é uma tábua. Por quê? É uma mesa de escola, né? Não sei, tá muito grande pra ser uma mesa de escola. Mas tem um gigante também no mapa, Bia. Mas e se for uma mesa de escola gigante? É, então eu acho que é uma mesa de escola gigante. Nossa, a Belinha tá indo bem. Olha, eu acho que a Belinha vai conseguir chegar. A gente vai conseguir. Uau. Conseguiu? Poxa, Belinha. Não. Ai, gente, tô ficando nervosa. Gente, eu acho que essa parte até agora é a mais difícil. Eu também acho. Viu, eu tô presa até agora na parte do livro. Mas você vai conseguir, Lô. Eu tô vendo que você tá pertinho da gente. Bela, eu tô achando que a gente não vai conseguir passar dessa fase. E o Valentim vai pegar a gente, não. Não, não. Não vai, não. A gente vai conseguir. Olha isso. Faz uns... Três minutos que eu e a Belinha estão tentando passar dessa fase. A gente não consegue. Olha, mas o momento é quase pra ser a gente ali. E a gente é quase perto da gente. Vai, Bela. Vamos se concentrar pra dessa fase. Vamos se seguir. Vai, vai, vai. O Valentim não vai pegar a gente. Porque o Valentim não tem vez. Porque nós temos três. E, Lô. É, isso aí, Lua. E o Ben sempre vence mal. Eu acho que a Belinha vai... Consegui! Consegui o Chint. Vai indo, vai indo, Bela. Eu te alcanço. Eu não posso dizer o mesmo. Vai dar certo, vai dar certo, Lua. Aqui, aqui, aqui. Agora, mais uma vez. Aqui, aqui. Bom, pelo menos o Valentim tá meio sumido. Quem percebeu? Verdade. Não tá mais aparecendo nem os braços dele. Ainda bem. E é, mas eu quero sair logo de fora. Cheguei, Bela. Cheguei. Vamos lá, aqui. Tá, a gente tem que apertar esse botão. E esse botão vai abrir essa porta aí, eu acho. Não abriu. Não abriu essa porta. Então, a gente tem que procurar outra porta, Bela. Com certeza tem outra porta por aqui. Aqui, ó. Com certeza tem outra porta, Bela. Não, eu caí no último. Odeio quando isso acontece. Mas vai dar certo, são vários círculos. A Belinha conseguiu, a Belinha conseguiu. Gente, a Belinha é muito pro. Eu vou pegar você e colocar você em um desses armários. O Bela tem que aprender a gente dentro de um armário, gente. Olha como apareceu. E a gente tem que achar três botões e apertar os três botões para a porta poder abrir. Corre, Bela. Você já apertou os botões? Eu vou ver o Bela. Acertei. Então vai, procura a saída. Procura a saída. Aqui, aqui. Pronto. Ufa. Eu não sei se eu quero chegar mais nessa parte. Tá bom. O que tá escrito aí? É, vamos lá. Tem vários recados no espelho, olha. Oi. Dinheiro. Gente. Nós lutamos. Tá falando que a gente tem que sair aqui. Eu vi que na tela da Belinha, ela falou que nós lutamos alguma coisa, hein? Então quer dizer que a gente tem que ir com o Valentão, eu acho. Eu acho que foi o recado do Valentão. Tá. Pelo que eu vi, foi, Bela. Você passou rápido e não lê, eu deveria ter lido. Não. Nossa. A gente chegou aqui numa parte difícil. Agora a gente tem que correr. E vai muito rápido, gente. E a gente tem que tomar cuidado pra não cair na água. Você ainda tá junto com a Belinha, Bia? Eu tô um pouco atrás dela. Vamos lá. Vocês vão conseguir ela cantar. Nossa, eu tô bem longe. Se você olhar, tem um mapa aí em cima. Olha onde eu tô, gente. Mas eu quero conseguir enxergar a mamãe. Checkpoint pra colocar lá do início. Aqui. 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 E... Cuidado pra ter recorrer. Vai, Bela. Eu tô pertinho de você. Um, dois... Eu tô vendo ali na frente. Tem umas bolas gigantes. É, bola de basquete. Daqui a pouco eu chego aí. É. Vamos lá. Uma. Um, duas, três, quatro. Nossa, consegui. E agora? O que será que vem? Vamos ver aí. Ah, eu acho que a gente já... A gente já tá... O que é isso? O Valentão apareceu. Ah, não, gente. Deixe-me lhe contar uma história, garoto. Eu já fui o perdedor como você. Isso é o que o Valentão tá falando. Até que o Valentão se aproximou de mim. Tentei explicar ali que eu não tinha dinheiro, mas ele não se importou. Ai, que triste. Ele me chutou pra areia. Coitado, gente. E enquanto eu sentava lá chorando, tudo que ele fez foi rir. Ai, coitado, o Valentão. Eu decidi que nunca mais seria intimidado. Eu treinei pra me tornar forte pra que eu pudesse me ligar. E agora ele virou um Valentão. As pessoas não me escolheriam mais. Tipo, não iam mais pedir o lunch dele. Então eu me tornei forte. Olha, ele bateu no nosso Valentão. Naquele momento eu sabia que eu estava destinada a ser o Valentão. Alfa! Agora eu tenho que ir pra terem você. Não! Corre, Bela! Chegou o confronto final com o Valentão. Vai, Belinha! Entenda o Valentão! É, Belinha. Você é Valentona! Mostra aqui, Belinha. Esse negócio de Valentão não tá com nada. Então eu vou retirar o seu vídeo que você não é Valentona. É, é. Não, não. A Belinha é... Medrozosa! Justiceira. Justiceira. Ah, achei que foi medrozosa. Vai, Belinha. Ensinei a nunca mais fazer isso pra ninguém pegar o... O Valentão saiu chorando. Ah, é. Olha, a dancinha da Vitória da Belinha. Belinha é maioral. Belinha é maioral. Olha, mamãe. Uhul. Menino. Uhul. E o Batman torcendo pra Belinha. Que aleatória. Tem o Batman torcendo pra Belinha. Tá vendo? O Batman torcendo pra Belinha, não pro Valentão. É isso aí, galera. Deixa o like se você gostou do vídeo do primeiro dia de aula. Enfeitamos o Valentão. E bom, pessoal. Já comenta aqui embaixo se vocês querem ver mais vídeo no Roblox. E é isso. Um beijo e um coraçãozinho pra vocês. Tchau.